O próximo vai ser fácil. E se não for? Mais divertido ainda. Minimigo foi eliminado. Minas para a vida significa aceitar a morte. Minas para a vida. Minas para a vida. O inimigo eliminou o inimigo. Mal posso esperar para que fugam. O inimigo foi eliminado. Abre o inimigo. Abre o inimigo. Eles correm de novo. Somente para o seu lado. Um aliado foi eliminado. Eu tenho intensamente para o meu tempo. 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 E aí eu tenho intensamente para o meu tempo. O que é isso? 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 O que é isso?